Então eu ganho 4 pontos a cada 1 dólar e ganho mais 3 pontos a cada 1 real. Dando ao Dunks, disparado, o melhor cartão do país. Um único cartão com tudo isso aqui. Então você imagina, todos esses cartões, só esse faz tudo isso. Deixa eu começar então, primeiro, eu não vou falar qual que é o número 1, 2, 3, mas eu estou mostrando para vocês os 10 maiores que eu tenho. Então vamos lá. Esse cartão aqui, esse Unicred, ele aparece entre os 10 maiores e é um cartão muito bom. Esse cartão do Unicred, por exemplo, ele é um cartão Visa Infinity. Ele tem acesso ilimitado ao lounge Key ou Dragon Pass. O titular, os adicionais e um convidado por visita. A pontuação dele é 2,2 pontos a 3 anos de validade. E 2,5 pontos se você gastar acima de 15 mil reais. Isenta anuidade do cartão por gastos mensais. Só que depende de cooperativa para cooperativa. O Unicred, por mais que existe a central do Unicred concentrada, existem os donos diferentes. Então cada cooperativa de grupo pode determinar as regras da Unicred também. E não são todos os Unicreds que abrem a conta com livre admissão. E só para vocês terem ideia, eles estão descontinuando o Mastercard Black deles. Do Unicred também. Bem, esse é um cartão que eu carrego comigo e uso bastante mediante os benefícios que o cartão te dá. Então, como eu adquiri ele recentemente, os seis primeiros meses eu ganhei grátis. E isso também depende de cooperativa para cooperativa. Mas é um cartão que, teoricamente, de cooperativa, não deixa você na mão. O spread dele é 0%. E o dólar praticado é o dólar petaxe do Banco Central. É o dólar mais baixo que nós temos em concentração de um cartão de crédito. Então, para quem vai usar o cartão fora do Brasil, ele é um dos melhores para você praticar ele e o uso fora do país. Se for gastar mais que R$15.000, a pontuação vira Turbo 2.5. Dando um cartão legal para você pagar uma taxa menor no câmbio. Bem, quem tem um cartão como esse, que tem o Lounge e o Dragon Pé juntos, dificilmente não entraria em uma sala VIP. Ainda mais que você pode levar uma pessoa como convidado. E a anuidade desse cartão também isenta os gastos mensais. É R$950,00 a anuidade, mas você pode ficar livre, como eu falei para vocês, 25%, 50%, 75% ou 100% dos gastos. R$12.000,00 ou mais, você isenta a anuidade do cartão. Então, acaba sendo um cartão bem legal, vantajoso, para você ter uma estratégia aí no seu dia a dia. O Santandero Limited, Mastercard Black, na dupla oferta do Santandero, então, por exemplo, você tem lá os dois cartões, o Santandero Visa Infinity e o Santandero Limited Mastercard Black, você acaba tendo um benefício, deixa eu ver se é esse daqui, aqui ó. Você acaba tendo um benefício tendo as duas bandeiras juntos. Então, o Limited Visa Infinity e o Limited Mastercard Black, esses dois cartões, você acaba tendo acesso à sala VIP da Mastercard Black e da Visa Infinity, vai abrir agora amanhã, e a sala VIP do Lounge Key e Dragon Pass. Então, você tem o Lounge Key pela Master, Dragon Pass pela Visa. E também você não teria como não entrar nas salas VIPs, estaria com dois cartões Black e Infinity. Então, os dois cartões, dupla oferta, podendo isentar por gastos mensais, R$20.000,00, ou adquirência da anuidade e isenção pela central, né? A pontuação desse cartão é R$2,6 e R$3,00. R$2,6 nacional, R$3,00 internacional, os pontos desse cartão nunca expiram. Leandro, se eu fizer investimentos com o banco, é possível isentar a anuidade? Gente, hoje, na situação que nós estamos no mercado, eu acho difícil um banco não negociar a anuidade de um cartão de crédito, ainda mais com grandes investimentos, né? Então, eu vejo que é possível você ter o Limited por investimentos, R$600.000,00, R$700.000,00, R$1.000.000,00, R$2.000.000,00, tentar negociar com a central. Hoje, a central isenta sem ter investimento nenhum, ainda mais com investimentos. Então, eu acho que é possível sim, tá? Esses dois cartões, na promoção Bateu, Ganhou, ele sobressai perante muitos outros cartões. Então, na promoção Bateu, Ganhou, você pega lá 2.6 pontos, se transforma em 4.5, né? Na promoção Bateu, Ganhou. E aí você pode turbinar esses pontos. 4.5, espera uma promoção, transfere os pontos e ganha aí uma porrada de pontos esfera, né? Então, Santander, o Limited, essa dupla oferta é show de bola, tá? Na estratégia, também vale muito a pena. O cartão do Cicobi, Black Merit, esse cartão é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores cartões que nós temos no país hoje. Esse cartão é ilimitado a sala VIP do lounge aqui. O titular, os adicionais e convidados, você pode isentar a anuidade dele a partir de R$12.000,00 a R$14.000,00, de gastos mensais, a pontuação tem 24 meses, você pode transferir os pontos para a Livelo, da Livelo, espalhar os pontos para os parceiros TAP, Azul, Latã e Smiles e as demais companhias parceiras da Livelo, né? É um cartão que a anuidade é R$750,00 e muito barata perante tudo que o cartão proporciona. O spread é 0% e o dólar praticado comercial, também usando ele fora do Brasil, um dos melhores cartões para você aí usufruir, tá certo? Esse daqui é o que eu estou indicando para vocês abrirem aí pelo link, né? Esse daqui é o America Express americano. Esse cartão aqui é o TPC americano. Esse cartão, eu trago ele como estratégia, porque todavia, você usando ele no Brasil, esse cartão americano, o America Express The Platinum Card de metal, ele é de metal, inclusive, né? Ele é um cartão de metal, ó. Ele é um cartão de metal. E esse cartão, ele tem aí a pontuação diferenciada. É um ponto usando no Brasil e tal, e nos Estados Unidos a pontuação dele usando nos lugares específicos é cinco pontos. A companhia aérea, restaurantes e tal. Bem, os pontos desse cartão nunca expira pelo Membership Rewards mesmo, por o Membership Rewards. E eu posso transferir os pontos desse programa para o Bonvoi, para a America Airlines, eu posso transferir para os parceiros do America Express. E esse cartão me dá acesso à sala VIP Centurion, aquela sala VIP do cartão preto, né? E eu também posso levar dois acompanhantes. E nas salas da America Express também do Brasil e mundo afora. Alguns espaços da America Express, os cartões da América Latina não é aceito. Esse é aceito em qualquer sala VIP da America Express. Além disso, você tem aí, por exemplo, como vários benefícios que retorna na anuidade dele para o que você ganha com o cartão, né? Então, esse cartão, estrategicamente, eu posso usar ele no mundo inteiro. Eu não pago IOF, não pago Spread. Mas, Leandro, você paga Spread, porque você tem que pagar a fatura do cartão. Sim, eu pago pela Nomad. E aí tem o programa da Nomad, que você pode pagar até 1%. Então, na pior hipótese, eu pago 1% de taxa enviando dinheiro, mas eu não pago IOF como nós pagamos no Brasil, né? 6,38% usando os cartões do país. Então, se eu estivesse usando um cartão do Cicobi lá nos Estados Unidos, eu pagaria 6,38%. O americano usando aqui ou lá, eu não pago nada. Então, é uma estratégia legal para ter esse cartão americano também. Esse cartão aqui do Cicred, ele é um cartão ilimitado a sala VIP do Lounge aqui. O titular, os adicionais e convidados. A pontuação dele é 2 pontos a cada 1 dólar gasto. O Spread é 1%, o dólar é comercial. Anuidade, R$650,00 a R$750,00. Depende de cooperativa para cooperativa. O Black Merit também não é qualquer cooperativa que tem. Não é qualquer cooperativa que tem. Então, tem que pegar a cooperativa certa para você não abrir na cooperativa errada e não ter o cartão Black. No caso, o Merit. A maioria dos meus links está direcionando para a minha agência. A Metropolitana. E aí, você tem o Black Merit lá. O Cicred, também, para você ter esse cartão, é através de renda. Todos eles aqui têm uma renda presumida. Já vou falar de todos para vocês. Quais são as rendas. Mas o Cicred acaba sendo um cartão vantajoso, principalmente, quando você está viajando em grupo e quer adicionar as pessoas à sala VIP. Foi o que aconteceu com o Beretta ontem. O Beretta estava com o cartão Black Merit do Cicobi e ele colocou dois clientes para dentro da sala VIP de graça porque eles não tinham cartão para usar a sala VIP em Campinas. Então, a maioria das pessoas ficam por lá de fora porque não tem esse tipo de cartão. Então, um cartão como esse vale muito a pena. Quem tem também está muito bem servido. O cartão da Porto Seguro aparece entre os 20 maiores cartões do país. Então, esses cartões aparecem entre os 20 maiores. Tanto o Visa Infinity da Porto quanto o Mastercard Black é a dupla também oferta. Ou seja, quem tem o cartão da Porto Seguro Visa Infinity e o Mastercard Black também estaria bem servidos com esses dois cartões da Porto Seguro. Esses dois cartões, quem tem, não passa vergonha em lugar algum. Por quê? Porque esses cartões da Porto, a pontuação dele é 2.2, podemos chegar a 3 internacional. Isenta por gastos mensais, investimentos e os pontos nunca expiram. E o acesso ao Launchkey é o Private Pass ou o Private Pass ou o Launchkey e o Mastercard é o Launchkey. No entanto, se você abre o aplicativo da Porto, está lá, ilimitado acesso ao Launchkey e limitado acesso ao Private Pass. Só que eles anunciam 10 acessos. nós já testamos 12 acessos, não teve cobrança nenhuma. Então, o cartão da Porto também acaba tendo esse luxo de benefícios onde não deixa você na mão também. Além dos grandes limites serem altos. Esse cartão aqui, o Visa Infinity, da TudoAzul, eu carrego ele comigo, por quê? Esse cartão, eu concentro minhas energias para poder ganhar passagem aérea grátis. Então, sem grandes esforços, sem grandes esforços, você usando esse cartão, você ganha uma passagem aérea internacional e uma nacional. Duas diárias da Unidas, gratuita e Salavip, exclusiva do cartão. Então, por exemplo, eu estou viajando por Campinas e comprei a passagem, por exemplo, econômica e eu não tenho o cartão azul, não tenho cartões do Itaú, Visa Infinity, por exemplo, e não tenho, não sou o cliente diamante. A maioria fica no saguão do aeroporto. A maioria fica no saguão do aeroporto. Agora, quem tem um cartão como esse, não passaria essa necessidade, né? Pois eu estaria dentro de uma Salavip, comendo, bebendo de graça, usufruindo do benefício que o cartão me proporciona e tudo isso sem pagar a anuidade. Então, ligando na Central, negociando com eles lá. A pontuação dele é muito boa, é 3 pontos por cada dólar gasto e 3,5 de nacional para poder valer a pena os 150 mil pontos do cartão. Só que a pontuação dele até dezembro é 4,5 nacional e 5,25 internacional. Então, é um cartão que tem o concierge, no caso, a unidas, duas diárias gratuitas, salas zips, pontos turbinados e dando o Companion Pass, que é os espaços para você poder viajar de graça, tanto nacional quanto internacional. Duas diárias de viagem, uma internacional e uma nacional ou duas nacionais, tá? Para quem tem o cartão Visa Infinity. E o Companion Pass, que seria as passagens aéreas grátis, só que quem tem um cartão como esse, também tem o espaço executivo, né? De graça para quem está viajando com eles também através do cartão. São duas diárias, duas passagens executivas que você tem direito a ir por ano. E também, lógico, atingindo 50 mil pontos qualificáveis. e quem tem esse cartão ainda, tem os benefícios do cartão Itaú. Então, acaba sendo uma vantagem maravilhosa esse cartão também. Acabando aqui o raciocínio, eu vou falar para vocês do The One, novidade em primeira mão para vocês a partir de outubro sobre o novo cartão do Itaú The One, tá certo? Bem, esse cartão aqui é o cartão Uniprime. Também é uma outra estratégia muito legal para você aí ter esse cartão do Uniprime. Esse cartão ele pontua 2,2 pontos, validade 24 meses, anuidade 12 parcelas de R$60,00, o spread dele é 0%, o dólar praticado é o comercial, a pontuação no débito é o único cartão do país que pontua 0,7 no débito, um dos maiores cartões Mastercard Black do país, estando na mão da cooperativa Uniprime. Você isenta a anuidade dele por gasto, mas percentual, é o mais luxo demais. do que você pode isentar a anuidade dele com um simples valor gastando. Por exemplo, você tem aqui um limite mínimo de 10% a 19%, você isenta 50% da anuidade do cartão. Gente, pasmem vocês, R$30,00. Só que se você gastar 20% do limite do cartão, você isenta 100% da anuidade. Isso quer dizer que se você tem um limite de R$50,000, você diminui o aplicativo para R$10,000, que é o limite mínimo, você joga lá 20% de R$20,000, R$4,000, você isenta a anuidade do cartão. Então, o Dalton mesmo faz isso todo mês. O Dalton o limite dele é R$50,000. Ele vai lá, tira o limite, volta para R$10,000, paga anuidade, só R$4,000, gasta R$4,000 e não paga anuidade. Aí depois ele vai lá e aumenta de novo o limite e faz o uso e depois volta de novo. Então, é uma estratégia, né? Esse Dalton é bandido, viu? Ai, maravilha. Mas é um cartão luxuoso, quem tem um cartão como esse também, está muito bem servido. Esse aqui é o nosso queridinho, né? É o Dux, limitado acesso ao Salavip, do Lounge Key, Dragon Pass e Pride Pass. É o único cartão do país onde você tem todos os benefícios Salavip em um único cartão só. Só pra você ter ideia, esse cartão americano me dá dois acessos ao Priority Pass pra convidados ilimitado ao titular. Então, eu tenho acesso às salas Virginie, Delta, às salas América Express, Centurion e eu posso levar dois convidados no Priority Pass com esse cartão. No cartão Dux, eu tenho acesso ilimitado ao titular, adicionais e convidados e eu posso levar três convidados por visita no Lounge Key Priority Pass e três aqui, Joaquim, vem? no Dragon Pass. Então, gente, o Dux pontua quatro pontos por dólar gasto. Só que você comprando no Curtaí, no shopping do Curtaí, é três reais cada um real. Então, eu ganho quatro pontos a cada um dólar e ganho mais três pontos a cada um real, dando ao Dux disparado o melhor cartão do país. Um único cartão com tudo isso aqui. Então, você imagina, todos esses cartões, só esse faz tudo isso. Deu pra entender? Então, o Dux está aí nessa classificação. O cartão Elo Dynes da Caixa, também eu uso ele como estratégia pra poder ganhar o chip de viagem, transfero urbano grátis que esse cartão dá, 2,3 pontos e 3,3 pontos. E, até o mês de setembro, ele era o melhor cartão do país. Eu bati as três metas. Eu e todo mundo que usou o cartão ganhou as três metas. atingimos a pontuação máxima desse cartão. Vão ser pagos agora. Bem interessante também esse cartão porque é um cartão ilimitado à sala VIP do Priority Pass. O titular, os adicionais, três gratuitos e um convidado por visita. Dando a bandeira Elo também, esse Dyners, o luxo do cartão de crédito também perante ao mercado. Esse cartão, o americano, precisa de ter um passaporte, um endereço americano, um chip americano para poder solicitar o cartão. O Score, geralmente, chama Score nos Estados Unidos, a gente trabalha com o FICO Score, mais ou menos aí 740 pontos, ele te daria a possibilidade de ter esse cartão. Quem tem que passar a informação para os Estados Unidos é o Serasa Xperia. Então, esse cartão você teria dessa forma aí. A renda não é tão equivalente para aprovar. São outras variantes que eles usam aí. O Cicred vai depender da cooperativa. Tudo que eu falar aqui de cooperativas depende da sua cooperativa. A renda que foi aprovada para mim pode ser que não seja a sua. O Jeanzinho aprovou 5 mil renda. Para mim, foi 7 mil. Então, vai depender da cooperativa para a cooperativa. A renda para esse cartão. Aqui é 25 mil de renda. Aqui vai ser 25 mil de renda com 25 mil de limite. Psicobi, 10 mil de renda depende de cooperativa para a cooperativa também Porto Seguro através de movimentação bancária ou fatura de cartão 30 mil pega o cartão da Porto. Foi assim que nós conseguimos ele. Esse cartão aqui do Uniprime, 10 mil de renda. O Bruno pegou com 10 mil, né Bruno? 10 mil de renda pega esse cartão. O Limited, 30 mil de renda. Tanto o Black quanto o Infinity você pegaria com 30 mil de renda. o Unicred, Visa Infinity, 20 mil de renda. Você pega esse cartão aqui do Unicred, tá? Esse daqui, 15 mil de renda, você pega ele, tá? E o Dux, 15 mil de renda, 15 mil de renda com mais 50 mil de limite, tá? Então você pegaria esse cartão nessas condições aí que eu acabei de falar. Tchau.